Pessoal, fazer um vídeo breve aqui, a gente está visitando um museu militar de Panambi, no Rio Grande do Sul Então é muita coisa, vou tentar ser o mais resumido possível Aqui é a entrada, tá? É muito legal para quem gosta de equipamentos militares É fantástico, tem uma lajinha de souvenir ali dentro também Vou começar por aqui Eu não peguei a frente lá, porque a gente já tinha entrado e pago o ingresso Mas vale muito a pena, é lindo, toda a decoração Inclusive até os bancos ali É tudo remetendo a militar, bastante coisa de segunda guerra Olha que bacana isso aqui, pessoal Retrata um cenário de uma explosão Muito, muito legal Os caras tem um Boeing 737 aqui, para vocês terem uma ideia Olha que doido Tanque de guerra aqui, dá para subir ali para olhar Aqui tem a ficha, né? Ficha técnica dos equipamentos Eu vou tentar agilizar aqui o passo, pessoal Porque vai ficar meio longo Mas assim, é para vocês verem a proporção, tamanho, quantia de coisa que tem para ver Viatura Guardi-la-France 1941-1946 Esse aqui é Equipamento Segunda Guerra Mundial Vou melhorar aqui Vamos pegar desse lado aqui Equipamentos ainda Tração animal, né? Olha só esses canhões aqui Que da hora Agora vamos pegar aqui Chevroletzão Olha lá Esse aqui carregava as bombas Viatura Bomba M6 O M6 é um caminhão que foi produzido pela Chevrolet durante a Segunda Guerra Vamos olhar esse aqui Viatura Chevrolet G506 Chevrolet canadense Chevrolet 6 6x6 Ó, esse aqui é conhecido, galera LAPK Cisterna de combustível Pessoal, minha câmera aqui está com a captação meio ruim Porque tem muita claridade Ali está dando um contraste meio ruim Mas enfim Vamos tentar mostrar O melhor possível Olha só, esse aqui é duplo Nossa, cara Ó, duplo na dianteira 6x6 6x6 Um blindado Scoot Olha que doido M3 Stuart Isso aqui é uma ambulância, né? Pinsgauer Opa, aqui já está mais Mais moderno o negócio Cara, aqui tem munição De tudo que é quantidade Aqui é um Ramvi Esse já é mais modernão Dois aqui Dois aqui O que é? Uia As cápsulas, né? O tamanho da cápsula Rapaz Que top Aqui tem mais um tanto Pra cá Vamos Cara É grande o negócio Pra mostrar todas as viaturas Vai ficar cumprido esse negócio GP Uaz Jeep Ambulância Alce Encargo Toyota Xingu Ah, não podia faltar, né? Pessoal CBT Zão Aqui, ó Que legal Muito Jeep Muito Jeep Vários modelos Jeepero Deve ficar doido Que Não entendo muito De Jeep São São várias Frentes Diferentes Anos E tal, né? Olha Eu gosto Desses mais Mais raros Aqui, ó Aqui é diferente Dodge WC 1941 Esse aqui Mais um Dodge Também Pessoal É muita coisa Pra mostrar, viu? Isso dá um vídeo Muito longo Dá um vídeo Por viatura Na verdade, né? Dá um vídeo Cada um Porque é muita História Essa Power Wagon Eu já Já conhecia É da Dodge Também É pena Que o contraste Dá Claridade Olha que bacana Mais um Dodge Mais um Dodge Vale muito a pena Gente Isso Eu posso dizer Pra vocês É impressionante Impressionante mesmo Tá? Vale muito a pena Vim visitar Pelo que eu li Ali é o maior Museu Ó Aqui é um Dos Expedicionários Bem legal Também Os equipamentos De quem foi Quem viveu, né? Aquele período Quem foi Pra segunda guerra Cara Chega a arrepiar Sargento Max Olha só Cara Que coisa linda, hein? É arrepiante Esses caras aqui, ó Esses caras são São os verdadeiros heróis Nossos Corajosos, né? Pessoal Jovens Dezoito Dezenove Anos Deixando Suas famílias Muito bonito Deixaram As famílias Pra ir lutar Em outro País Aqui eu já passei Vamos pra cá Vamos ver Olha esse aqui Que doido Cara Do céu Vamos ver O que que é É muito Diferentão Amfíbio M561 Amfíbio Olha o Engias Aqui também Esse aqui é Produção nacional Produção brasileira Caraca Olha isso, pessoal Olha a largura Dos pneus Dessa moto C15 militar Engesa Mais um aqui Trator Urus Que da hora MWM Olha que viatura Massa Nossa Esse aqui é Jeep Kaiser M715 Pessoal Tô tentando Ajeitar o contraste De luz aqui Mas não tá fácil Ou fica muito escuro Ou muito claro Mas enfim Creio que vai dar Pra Pra vocês Terem uma boa noção É muito grande Viu, pessoal É grande demais Lá pra baixo Tem aviões Vai dar pra entrar Tá Então assim Fiz essa prévia aqui Mas tem muita coisa Pra vocês verem Tá Muita coisa mesmo Vale a pena Quem Quem vier Pro Rio Grande do Sul Coloca E gosta disso Claro, né Coloca na pauta Aí pra passar Pra visitar Vale muito a pena A gente tá impressionado Com a quantia De viatura De modelo O acervo é muito Muito grande Olha que jóia Eu vou encerrar por aqui Pessoal Tem muita coisa Pra ver Tá Talvez eu fazer Mais uns videozinhos Curto aí Pra estar mostrando Pra vocês Tá bom Valeu Um abraço